Música O distrito localizado a cerca de 50 quilômetros do centro de Mariana ainda mantém a tranquilidade que os moradores conquistaram ao longo dos anos. Aos 89 anos, Dona Celeste Estela é uma das mais antigas moradoras. Saudosista, ela lembra o período em que a luta pela sobrevivência fazia parte do dia a dia de todas as famílias. Havia poucas casas, poucas casas comerciais e a maior parte das mercadorias vinha no lombo de burro ou em carro de bois. Bem como sar, açúcar, cristal, querosene, etc. Eles vinham no lombo de limar. E com o passar dos anos, o Cláudio Manuel foi melhorando, foi aumentando, que no princípio as ruas eram de terra. Não havia iluminação. A água era carregada das fontes, dos córregos. Então, de manhã e à noite... Lembrando os dias vividos em Cláudio Manuel, Dona Celeste escreveu um texto. Nas frases carregadas de saudosismo, há esperança por dias melhores. Seu primeiro nome era Boa Vista do Rio de Peixe. Com as suas ruas de terra, poucas casas, todas feitas de pau a pique, muitas cobertas de capim. Não havia água nas casas. Essa era carregada dos córregos e de algumas minas, como a do João Ribeiro, da Fonte de Sra Rosalina, da Fonte Grande e outras. Tal qual a música Lata d'Água na Cabeça, de Luiz Antônio e Jota Júnior. À noite, a iluminação era feita com candeias e azeite de mamona ou lamparina de querosene. Difícil, não é? Lembro-me de que havia uma farmácia e o farmacêutico era o Sr. Egenor de Souza. Anos depois, foi o farmacêutico Jofre Mó que assumiu a função. Por último, nosso saudoso Pedro Mó, que também gerenciou um posto bancário do extinto banco financiar que havia aqui no distrito. Pelos relatos dos moradores e registros históricos, a origem do distrito foi marcada pela construção de igrejas. A primeira capela foi construída pelo colonizador Manuel Domingos da Costa. Essa é a igreja de Nossa Senhora das Neves. Ela começou a ser construída em 1904 e foi terminada em dezembro de 1936. Ela é a primeira do distrito e, segundo a história, foi daqui que Cláudio Manuel começou a crescer. Primeiro, com o nome de Boa Vista. Do outro lado do distrito está a igreja dedicada a São Sebastião. A antiga, que existia no local, foi demolida. Naquele tempo, só restam fotos como esta. Uma cena que se contrapõe ao atual estilo moderno da igreja. Em festa, a igreja se transforma, assim como todo o distrito. É a comemoração dos 300 anos de Cláudio Manuel. Moradores e visitantes, todos se concentram no centro do distrito, para acompanhar as festividades. A igreja, toda enfeitada, reúne os devotos. Resgatar, assim, um pouco da história é sempre uma renovação dos propósitos, né? Da alegria, assim, da própria vida da comunidade. Causa, assim, esta unidade, esta promoção maior no próprio interesse histórico, na busca, assim, dessas raízes. Isso é importante, né? Para a vida de uma família. E esta comunidade tem uma particularidade, né? Ela tem uma tradição, assim, muito bonita. A participação em todas as coisas. Aqui é como se fosse mesmo uma grande família. Não tem ainda as divergências ou as diferenças, né? É muito comum nas comunidades de hoje. Aqui é uma comunidade bem tradicional, bem participativa, quer seja no campo religioso, quer seja também no campo social. Aqui é uma situação, assim, muito boa, muito agradável. Para que possamos partilhar as dones e as propostas, as alegrias e as esperanças e andar juntos no caminho do vosso reino. Ganhamos o amor e a alegria. A comemoração dos 300 anos de Cláudio Manuel mexeu com a comunidade. Na escola municipal Padre Antônio Gabriel de Carvalho, foi feito um convite às crianças, o de pesquisar e conhecer o local onde vivem. Aqui em Cláudio Manuel, as construções são simples. Muitas relembram o período da chegada dos primeiros colonizadores. Toda essa trajetória foi trazida aqui para a escola do distrito. Os alunos foram incentivados a pesquisar os três séculos de história. Nos textos, eles conseguiram reproduzir passeios realizados em pontos históricos da localidade. Preocupada com o tema, a professora confirma que os resultados agradaram pais e educadores. Nós reunimos os professores de primeira quarta e cada turma trabalhou com os alunos para eles pesquisarem sobre a história do lugar. Aí nós incentivamos, visitamos, saímos com eles, visitamos. Fomos na Nascente, na Serra do Coco. Nós fizemos um trabalho junto, todos os professores de primeira quarta, onde cada um possui ideia de expor o seu trabalho. Nós fizemos na escola o mural e cada um participou, cada um teve sua ideia no trabalho. Os meninos de primeira quarta fizeram desenhos, para eles é mais fácil, fizeram os desenhos, redação, e cada um trabalhou de diversas formas. Eu acho isso importante porque os novos precisam saber das coisas antigas do lugar, saber da história.